Especialmente sobre a Sudene. A Sudene em nosso governo não será fechada. Porque fechada já é. Nós vamos ter que abrir a Sudene. Abrir a Sudene a todos os pequenos, os médios, o pequeno agricultor, o pequeno industrial, o pequeno comerciante. Porque em nosso governo a Sudene vai voltar a ser o órgão que foi concebido pelo grande presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. A Sudene não vai mais concentrar recursos nas mãos de alguns poucos. Ela terá seu corpo técnico valorizado. Nós vamos acabar com uma politicagem dentro do órgão. Voltará a ser um órgão de respeito. E ele será a alavanca do desenvolvimento do Nordeste para integrá-lo na nossa revolução. A Revolução Verde, a Revolução Educacional e Tecnológica e a Revolução Urbana. Acima de tudo, nós vamos ter que nos projetos agropecuários trabalhar nos módulos menores. Dar muito apoio à agroindústria. Dar muito apoio à mineração e à indústria da mineração porque chegou a vez agora no Nordeste de nós não mais concentrarmos em alguns poucos grandes projetos, mas em muitos pequenos projetos esparramados por todo o território nordestino. E além do mais, eu quero dar uma notícia para vocês. e eu assumo este compromisso. Eu, Guilherme Afif Domingos, eleito presidente da República, no mínimo três meses por ano, eu vou governar lá no Nordeste. E atenção, pessoal da Sudene, prepara uma salinha para mim. Não precisa ser grande. Eu quero um gabinete de trabalho porque ficarei à testa de toda a revolução e de toda a reformulação do Nordeste. Porque em nosso governo, o Nordeste não será mais problema. O Nordeste será a solução dos problemas do país. Fé do Brasil, afifim!